Boa tarde! Boa tarde gente! Tudo beleza pessoal? Estamos saindo aqui do... Jardim Craslorença, e vamos para Sousas hoje de novo. Nós vamos por um caminho diferente que a gente vai na portaria do San Conrado, portaria 2. É isso aí, só porque semana passada não, no último vídeo que eu fui para Sousas eu falei que eu nunca tinha ido, agora já estou indo de novo. Nossa, o Google está mandando pelo Tatiaia aqui, vamos? Minha perua passava aqui. Passava? Passava. Sério? Sai lá em cima? Todo dia sim, lá onde a gente saiu que eu comentei que a perua passava lá também. Caramba, então é, está em casa. Está em casa. Essa da minha perua passava aqui é engraçado. Praticamente em qualquer lugar de Campinas eu posso falar, é mesmo. Minha perua passava aqui. É isso mesmo. Ó, aqui pelo menos eu nunca filmei também. Não, aqui é top. Olha como está seco o mar, tem que pegar um fogo. Pois é. Está falando aqui 16 minutos até lá. Beleza. São 13 quilômetros. Eu falei a data dessas coisas? Eu acho que não. Hoje dia é 31 de março. Isso. Eu não sei que horas são. De 2021. Deixa eu ver que horas são. São exatamente 2 e 33 da tarde. Óbvio, né? A gente não ia filmar as 2 e 33 da manhã. É. É uma quarta-feira hoje. Isso. Entre a esquerda aí mesmo. Acho que é. É aí mesmo. Pode ir tranquilo. Uhum, com certeza. Socorro. A gente vai sair ali em cima, não dá para ver já. Cuidado para não caio no rio ali. Vai vir aqui mesmo. Esquerda de novo? Uhum. Ah, saímos aqui. Saímos aqui. Um dia eu entrei nessa rua aqui que é de terra. Agora eu filmei, ó. Olha só. Mas aqui eu nunca tinha vindo. Só que ele está mandando ir para lá. Ué, está mandando ir pela pista. Estranho. E é isso mesmo. Pelo Dom Pedro. Ah, é isso aí mesmo. É isso mesmo? É. Então vamos, né? Esse caminhozinho que a gente fez agora é diferente, né? Então, eu não sabia que você já tinha passado aí. Ah, eu passava para ir para a escola assim todo dia. E era estranho porque eu ia de Peru e ela é grande. É, então. Então era... Se tivesse vindo outro carro... E você nunca falou isso? Ah, sei lá. Eu nunca lembrei disso. Falar, nossa, eu passo no meio da Tatiaya. Eu passava no meio. O ônibus é bico. Os cachorros estão seguindo os homens. Sabe o que nós podíamos fazer? Hum. Já que você está aqui, você está com... Podia fazer um agradecimento aos inscritos. Não, aos inscritos não. Agradecer alguns comentários. Aham. O que você acha? Eu acho que é uma ótima ideia, pessoal. A gente se diverte lendo os comentários de vocês, viu? Antigamente... Isso aqui é um encorajamento a vocês comentarem mais. É. A gente vai ter um papo. Antigamente os youtubers faziam... Mandar salve, lembra? É, manda salve. Deixa eu ver. Salve para você. Mas antes de mandar salve... Olha só. Mandar um abraço. Isso aí. Abraço virtual. Nem a gente não está podendo abraçar. Um abraço sem... Sem contagem. Deixa eu achar seu canal. Ó, vamos pegar do último vídeo, tá? Calma aí. O sinal aqui é meio... Ó, o primeiro comentário que a gente tem aqui é do Luiz Alves. Luiz Alves, um abração aí. A gente sempre lê tudo. Eu não respondo porque... Porque não, tipo, eu não... Eu, às vezes, eu curto com... É, eu curto o comentário de vocês. É... Quando eu estou no meu outro canal, The Barnes, tá? Então, se vocês verem uma curtidinha de um bichinho roxo, sou eu. Ai, ai. Depois a Tatiana e Cristina comentam também. Tatiana, um abraço, viu? Até a Tatiana comentou ontem, não foi? Que ela... Isso, que ela não... Não aprende a andar em Campinas. Ó, eu morro e não aprendo a andar em Campinas. Ai, ai. Depois a Cristiane Cunha comentou aí. Ela está sempre com a gente, né? Cristiane sempre comenta. Vamos lá. O Antônio Alves Cardoso. Opa, curvinha. Antônio Alves Cardoso. Comenta sempre. Comenta sempre o... Escrito ativo aí. Aí, depois a gente tem o canal Pela Cidade. Pelos comentários aí. A gente lê todos. Lê por todos. Responde todos também, né? Responde todos. Aí, o próximo é o Pela Cidade, tá, gente? Ele filma... É um canal... Ah, é. A gente pode até indicar o canal dele. Eu sou inscrito no canal dele. Pela Cidade. De Ribeirão Preto, né? Isso. Ele filma lá Ribeirão Preto. Ele faz a mesma coisa que eu faço aqui, só que lá em Ribeirão. E é legal porque eu queria conhecer Ribeirão Preto. É bonito lá, né? Muito bonito. Eu também vendei ver os vídeos dele. Então... Muito bonito. Muito bem feito também. Aí, o próximo é o Willi Alves do Prado. Desculpa. Ele comentou que a gente podia aparecer pra vocês verem a gente. Ixi, que vergonha. Não, não. Tô fora. E o Roosevelt Nascimento. O Roosevelt sempre comentou. Também antigo no canal. Isso aí, Roosevelt. Um abraço, viu? A gente tem as nossas brincadeiras aí do... Do acelerador de partículas. Dos partículas. Meu Deus. É, é. É muito legal. Olha, eu peguei outro vídeo só pra gente ler mais alguns, né? Tem o Fernando Ferreira, gente, que também comentou. Um abração aí, Fernando. O Fernando Ferreira tem comentado ultimamente. Ultimamente, né? Opa. Mudou as pontas. É, acho que ele é youtuber também. Não sei. Tem o que eu ir pro ver. Vamos ver o outro. Ah, o Fernando Ferreira comentou que a mãe dele morou em Campinas, não é? Sim, isso mesmo. Ah, legal. É ele mesmo. Tem o Paulo Henrique também, que ele achou legal a gente mostrar Santos Dumont. Ah, o Paulo Henrique. Isso. Ele que tinha pedido o vídeo do BRT lá do Campo Grande. Ah, verdade. Do Campo Grande, foi ele. Tô dando uma olhadinha agora pra ver se a gente vai entrar certinho. Mas isso, eu nunca me preocupo. De boa, tô com o GPS ligado. Deixa eu ver. A gente vai subir na Avenida Má 15 pra retornar e pegar a saída pras ruas. Entendi. Oh, por vir. Nossa. Eu tô caindo em cima do Tiago, gente, pra quê? Deixa eu ver. Esses prédios são bonitos, né? Esse aqui da frente. Muito legal. Quando você achar a dona de vidro. Muito bonito. Bacaníssimo. Tomar cuidado com o multa aqui. É verdade. A gente vai passar em frente à casa do Kwid. Não, não é aqui. O quê? A gente vai passar em frente à casinha do Kwid. Ah, quase. Isso aí, antes. É. Ali na frente. Ali na frente. Ah, é verdade. É a primeira vez que eu tô andando com o Kwid, depois do conserto. É mesmo? Que ele bateu e tudo. Hoje é o primeiro dia que eu tô andando. É. Você foi comigo levar ele, depois você não andou mais. Não. Voltando mais, eu fui com você buscar ele no dia que comprou, né? Sim. Eu fui a primeira pessoa, junto com você, a andar no Kwid. Verdade. E agora eu fui levar, só não fui buscar. Tá muito frio, senhora? Tá ótimo. O sinal aqui na pista tá ruim, eu tô tentando abrir pra ver outros comentários. Pra mim. Fala o nome de vocês aqui, mas... Tá meio travadão. Tá parecendo um sinal de bloqueadinho, sabe? Uhum. É. É o lugar, né? Da pista que me pega. Não, não tem problema, não. Olha a panela. Chapas de ferro. Bolha de cobre. Aquela chapa ali se põe no fogão. Faz uma carbonara. Já vamos aproveitar e comprar um kayak. Já tá aqui mesmo. Uma cabaninha pra acampar. É. Ó, tá fechado. Olha, fecharam aqui na porta. Não pode nem... Nem coranamente fechado. Nossa, olha aqui, florida. Essas plantinhas, como tá grande. Então... Caramba. Ainda tá meio fosca, né? Uhum. Tem uma comédia belinha. Uma delas eu vi. Agora já tem a plaquinha, só com o lado. Aqui reto. Já começam a aparecer as plaquinhas, né? Ó, ciclofaixa. Ciclofaixa, que legal. Ciclofaixa, que legal. É, é bonito isso, no garoto. E aí? . . . . Tchau, tchau. É o zíper da bolsa que estava balançando Faltam 4 km 5 minutinhos Aqui, olha, era um monte de eucalipto cortado Só os toquinhos Nossa, é Parece um cemitério com as roupas Parece mesmo Nossa, olha essa tua ainda Caramba Olha a foto Ah não, estão andando de patins É difícil isso aí, eu nunca consegui Pela primeira vez, pelo jeito Olha o gavião aqui do lado esquerdo Olha isso Olha isso Minha perua nunca passou aqui Ganhamos a sua perua Olha, era de controle de proteção ambiental Olha isso aqui, imagina Olha que alto aqui Caramba, é muito feita Tentar virar o celular um pouco para a direita Olha, deu para ter uma ideia da altura que é Bem, quer dizer que bem alta É bom ver lugar diferente A gente sempre vai ver nos bairros Nos bairros e tal Aqui foi bem diferente É Plantação de eucalipto Almoço de pasto Vamos falar assim Estamos na roça A Avenida Bonitora novinha Na roça Interessante essa quantidade de fio, né É isso que eu estou vendo Um montão Hoje a gente deu sorte que não é um dia com muito sol Sim Deu as nuvens, está dando uma segurada aí Só porque eu falei que eu fiz um sol na hora, nossa Deve estar com seus bilhões aqui, né Não sei Maravilha, isso é só a reza Espaçaria Dizem que vai chover hoje, né É, está com previsão de chuva A gente tem que tomar cuidado Porque aqui Há três anos atrás Teve uma micro explosão De nuvem De raio Sei lá o que aconteceu E devastou por aqui, né Devastou assim, não Acho que eu exagerei um pouquinho Foi Aqui no próprio condomínio Ele destruiu alguns telhados Assim, a parte de algumas casas Teve uma geladeira que caiu, foi isso? Então, mas isso não foi É, não sei se Que teve a micro explosão em 2016, né Isso Que estragou uns lugares ali perto do Do Galeria Shopping Isso Mas aqui eu não sei se foi na mesma Ou se foi um tempo depois Foi, eu tava Eu dei uma lida só pra Pra mim saber Antes da gente vir aqui, mas Foi toda essa região aqui Foi na mesma época também Desde Shopping Galeria Que tá mais ou menos nessa direção Pra cá Caraca, né Ó, nós vamos na entrada de Opa Caramba Quanta até ter alguém? Bom, acho que a gente pode terminar o vídeo aqui, né Porque agora nós vamos passar aqui na porta É isso aí Como sempre faremos um da volta É isso aí, gente Falou, turma Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, até o próximo Cheers Tchau Legenda Adriana Zanotto